De volta ao tribunal, a defesa tenta retomar o interrogatório, depois de trocar farpas com a promotoria. Posso continuar com as perguntas, Meritíssimo? Sim, doutor. Por favor, continue. Sr. Eric, o que o senhor e a vítima, o Sr. Douglas, faziam quando se encontravam durante o dia? Era difícil nos encontrarmos, porque a gente conhecia um pouco da rotina um do outro. Então a gente evitava frequentar os mesmos lugares. Mas quando isso acontecia por acaso, aí a gente se ignorava completamente. E por que o senhor foi até o local do encontro, caminhando, se o senhor possui um veículo em seu próprio nome? Bom, doutor, minha intenção não era levar a Daniela para lugar nenhum naquela noite. Eu só queria encontrar com ela, conversar e, quem sabe, reatar, né? E como eu disse, eu tinha que trabalhar. Está certo. Obrigado, Meritíssimo. Sem mais perguntas.